Alô Curitiba, alô Curitiba, de Norte a Sul, alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Nesse instante Curitiba para pra ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Eu te propunho... A música da minha vida. Olha, eu sempre curti a natureza. Sempre gostei de tudo o que se relaciona com a natureza. Praia, montanha, bichos, tudo. Final de semana, por exemplo, eu gostava de pegar o meu jipe e sair por aí, sem rumo. Ia pra Morretes, Antonina, ia pra praia, ou então ficava por aqui mesmo, curtindo as trilhas na região de Campo Largo, Bateias, Campo Magro. Esse sempre foi o meu estilo de vida. Eu sempre gostei de acampar, estar no meio do mato, perto dos bichos. Minha mãe vivia falando que eu devia era arranjar uma namorada por aqui mesmo e tratar de sossegar o pito. Eu acho que ela não gostava muito que eu ficasse descendo a serra praticamente todo final de semana. Ela achava a estrada perigosa. Ficava preocupada. Só que fazer o que eu gostava. E foi justamente num desses passeios que eu acabei conhecendo a Paula. A minha ideia, na verdade, era passar o sábado em Antonina, dormir em Morretes e voltar pra Curitiba no domingo, logo após o almoço. Eu lembro que ali, por volta do meio-dia, resolvi parar numa lanchonete pra fazer um lanche. Quem estava no balcão, atendendo os clientes, era justamente ela, a Paula. E olha, ela já me chamou atenção logo no primeiro olhar. A pele bronzeada do sol, os olhos negros, o sorriso maroto. No que entrei, ela já veio me atender. Pois não? Sorriso aberto, aqueles dentes branquinhos, menina bonita, moreninha, queimadinha do sol, uma boneca. Sabe, não tinha como não notar. Eu tive um pressentimento naquele instante mesmo. Era como se eu já estivesse adivinhando o que estava pra acontecer. Pedi um salgado, um refrigerante. E me acomodei ali. Enquanto eu lanchava, a gente não parou de se olhar o tempo todo. Eu notei de saída, que ela era, digamos assim, bem safadinha. Só pelo modo como olhava pra mim. Ela olhava, aí dava um sorrisinho, depois desviava o olhar, disfarçava, olhava de volta, sorria. Parecia até que estava querendo me provocar. Eu, é claro, estava adorando. Imagina. Tanto que quando fui pedir a conta, não resisti e perguntei. Escuta, será que eu posso saber o seu nome? Claro que pode. Imagine. Meu nome é Paula. E você, como se chama? Sérgio. Então, Paulinha, eu sou de Curitiba. Eu estou pensando em ficar aqui em Antonina até amanhã. Você sabe me dizer se tem alguma coisa pra fazer aqui à noite, em algum lugar? Será que seja divertido? Joguei. Joguei um verde, claro. Até porque eu conheci aquela região com uma palma da minha mão. Ela respondeu no bate-pronto. Bom, aqui na lanchonete é bem legal. Tem um rapaz que toca violão e como hoje é sábado, eu acho que hoje ele vem. Por que você não aparece? Vai ser bem legal. Antes de responder, eu ainda perguntei. Aquilo que, na verdade, era o que mais me interessava. Mas, e você? Você vai estar por aqui também? Ah, com certeza. Bom, então, mais tarde a gente se fala. Olha, ficou muito claro o que aquela noite prometia. É que a gente se pressente. Quando conhece uma pessoa, pelo olhar, pelo jeito como a pessoa se comporta, você sente se tem alguma chance. Ainda ficamos de paquera durante algum tempo, até que eu me despedi e tomei o rumo da porta. Antes de entrar no meu jipe, ainda virei o pescoço. E lá estava ela, sorrindo e olhando pra mim. Aquele nome ficou ressoando na minha cabeça durante a tarde toda. Paula. Como eu disse, a minha ideia era seguir pra Morretes, passar a noite por lá e depois pegar a estrada logo cedo de volta pra Curitiba. Só que, depois de conhecer aquela garota, eu mudei de planos. Achei melhor ficar por ali mesmo. Passei a tarde toda rondando de um lado pro outro. Depois dei uma paradinha na ponta da pita, comi qualquer coisa numa barraca de... do entorno. Depois me registrei numa pousadinha que tinha ali perto, onde, aliás, eu costumava ficar quando passava a noite em Antonina. Na minha cabeça, só tinha uma imagem. O rostinho moreno da Paula e o seu sorrisinho maroto. Quando o relógio... Quando o relógio marcou nove da noite, eu tomei banho, me arrumei e me mandei lá pra Lançonete. Havia poucas pessoas e, pelo jeito, o tal rapaz que tocava violão também não tinha aparecido. Enquanto estacionava o jipe, já avistei a Paula lá dentro. E no que entrei, ela já veio ao meu encontro. Nossa, pensei que você não viesse mais. Quase nove e meio. A gente já tá quase fechando, inclusive. Você vai beber alguma coisa? Olha, eu não tenho o costume de beber nada de álcool. Por isso, pedi um refrigerante e me ajeitei numa das mesas. Há exemplo do que tinha acontecido da primeira vez? Naquele dia mesmo. Ficamos trocando olhares o tempo todo. Até porque não tinha como não olhar pra ela. Eu estava me sentindo atraído demais. Ela era tão linda. Aquela pelezinha morena. E, principalmente, eu acho que foi o que mais me chamou atenção, o sorrisinho maroto que ela tinha. Ela olhava e aí sorria. Que jeitinho safado de olhar que tinha essa menina, meu Deus. Olha, eu fiquei encantado. Permaneci na lanchonete até o último cliente ir embora. Apenas pra poder lhe oferecer carona até sua casa no final. Quando ela entrou no meu jipe, eu senti até um formigamento no corpo. Tamanha era a emoção. Pra minha surpresa, O primeiro beijo aconteceu de imediato. No que ela entrou no jipe, a gente ficou se olhando. Aí ela, pra minha surpresa, foi se aproximando, se aproximando, foi fechando os olhinhos e então aconteceu. A noite, na verdade, sai o melhor do que a encomenda. Eu ali morrendo de vontade de ficar com ela, mesmo que fosse só pra dar uns malhos, e no final acabamos indo até além. E tudo ali mesmo, dentro do meu jipe, debaixo de umas árvores numa rua deserta. Eram quase três horas da manhã, quando voltei pra pousada. E voltei feliz da vida. Era pra ter ficado só naquela primeira vez. Como eu já falei, minha ideia era acordar bem cedo e voltar pra Curitiba. Só que eu acabei voltando a lanchonete, apenas pra vê-la de novo, antes de ir embora. Pra minha tristeza, estava tudo fechado. De modo que não me restou a alternativa, se não voltar pra casa, sem sequer me despedir. Mas olha, não sei que tipo de feitiço que essa menina lançou sobre mim. O fato é que eu não consegui mais tirá-la da cabeça. Eu fechava os olhos e parecia que ele estava ali na minha frente, sorrindo pra mim, me olhando com aquele jeitinho de menina safada. E uma vez aqui em Curitiba, passei a semana toda com o coração apertado de saudade. Incrível. Nem eu mesmo entendia o que estava acontecendo comigo. Apaixonado, eu não devia estar. Não era possível. Olha, só sei que pensei tanto nessa menina que acabei voltando pra Antonina já no sábado seguinte. Precisava revê-la. Sabe quando você sente que precisa, necessita, ver a pessoa de novo, falar com ela? E valeu a pena. Porque foi um reencontro simplesmente emocionante. Acabamos ficando o domingo todos juntos. Até a praia eu alejei. E repetimos tudo no final de semana seguintes. Nessa terceira vez, inclusive, ela me perguntou me diga uma coisa, Sérgio. O que é que você está querendo comigo, afinal? Já é o terceiro final de semana que você vem aqui pra me ver? E diga uma coisa, Sérgio. O que é que você está querendo comigo, afinal? Já é o terceiro final de semana seguido que você vem aqui pra me ver? quer dizer, pelo menos foi isso que você falou, né? Que é pra me dizer. É verdade? Claro que é verdade. Imagine. Não sei o que você fez comigo, mas eu não consigo parar de pensar em você quando estou lá em Curitiba. Puxa, que bom. Eu também tenho pensado muito em você, sabia? Que ótimo, né? Assim é legal. aliás, eu eu queria te fazer uma pergunta. Diga, o que que é? Você quer namorar comigo? Namorar? Nossa! Você me pegou de surpresa agora, viu? Eu não estava esperando. Mas, você tem certeza? É isso mesmo que você quer? Claro que eu tenho certeza, Paulo. Já não falei que me apaixonei por você? Olha, quando eu estou lá em Curitiba, minha vontade é de vir pra cá e ficar com você o tempo todo. Repito, não sei o que você fez comigo. Olha, jamais vou esquecer aquele dia. Quando ela aceitou o meu pedido de namoro, eu nem acreditei. Lembro que até comentei. Bom, agora que a gente está namorando, você vai me levar à sua casa para conhecer os seus pais, né? Claro, quando você quiser. só não dá para ser hoje porque a minha mãe não tem casa, não sei nem que horas que ela volta. Mas, se você quiser, final de semana que vem, você pode até ficar hospedado lá em casa. O que você acha? Sério? Mas, e a tua mãe? Ela não vai achar ruim? Claro que não. Minha mãe é bem tranquila em relação a isso. Ela nunca foi se metendo na minha vida, nos meus namoros. bom, se assim, quando eu vier de novo para cá, eu te pego lá na lanchonete e a gente vai direto para a tua casa, então. Sabe, eu senti que o nosso namoro tinha tudo para dar certo. A Paula era uma menina linda, cheirosa, provocante, tinha tudo que eu sempre gostei de uma mulher. E a verdade é que eu estava feliz demais, feliz e completamente apaixonado. quando voltei a Antonina no final de semana seguinte, passei na lanchonete e me avisaram que a Paula já tinha ido embora. Estava me esperando na sua casa. Eu já sabia onde ela morava, até porque já tinha deixado ali na esquina outras vezes. Quem veio me receber foi a mãe dela e pelo jeito a Paula já tinha falado de mim para ela. Ah, você é o Sérgio, né? Entra. A Paula deu um pulinho na farmácia, mas não deve demorar. Eu então pedi licença e fui entrando. Só que no que entrei me deparei com três crianças assim brincando num canto da sala. a mais nova não devia ter mais do que dois anos e tanto. A do meio uns cinco ou seis e a mais velha devia ter uns dez. Sabe na hora o que eu pensei? Que fossem irmãos da Paula. Ela nunca tinha me falado da sua família. Mas o que eu mais podia pensar naquela hora? Que aqueles três menininhos ali eram seus irmãos. A minha futura sogra me mostrou o sofá para que eu sentasse, me ofereceu um café e a gente ficou ali conversando. Percebendo a minha curiosidade ela falou esse aqui é o caçula Betinho. Tadinho pegou uma virose semana passada que deu até dó. A Paula foi na farmácia justamente para buscar um remedinho para ele. Do que ela falou aquilo eu na maior inocência perguntei. Bonitos os filhos da senhora. aliás além deles e da Paula a senhora tem mais algum? Nessa hora ela riu não, não, não eles não são meus filhos não eu só tenho a Paula aliás depois que o meu marido morreu depois que o meu marido morreu inclusive eu nunca mais me casei nem me amorei nada olha eu juro que até aquele momento ainda não estava entendendo tanto que falei puxa eu pensei que fossem seus é que eles são tão parecidos com a Paula é eles são uma carinha da mãe os três mãe? mas como assim? quer dizer que eles são são filhos da Paula mas ela não me falou nada que tinha filhos a mulher olhou pra mim e deu pra ver deu pra notar que ela também não estava esperando a minha reação eu não esperava e ela também não ficou me olhando desconfiada com certeza se dando conta de que até aquele momento eu estava boiando inocente como uma freira e o pior é que estava mesmo fiquei ali olhando pra aquelas crianças sei lá eu me senti tão esquisito meu Deus filhos da Paula e três ainda por cima ela nunca tinha comentado que tinha filho ela nunca comentou que tinha filho o mais velho já estava com uns dez anos o que significava que ela tinha dado à luz com treze já que segundo ela mesma me contou recém tinha completado vinte e três olha o fato que eu fiquei chocado não queria ficar mas fiquei demorei pra similar aquela novidade fiquei muito abalado senti como se tivesse sei lá quebrado algum tipo de encanto aqui dentro de mim eu não consegui nem olhar pra sua cara quando ela chegou da farmácia devo até tê-la tratado de um modo frio mesmo sem intenção porque eu não estava no meu normal o fato é que eu não sei o que aconteceu comigo depois daquele dia mas do mesmo jeito que eu tinha me encantado me enfeitiçado pela Paula quando a vi atrás daquele balcão naquela primeira vez parece que o encanto de repente se quebrou dentro de mim Deus do céu três filhos três filhos o mais novo devia ter uns dois anos o mais velho dez aquilo me abalou tanto me deixou de tal modo sabe não dá pra negar tanto que no fim acabei rompendo o namoro não exatamente naquele dia mas logo depois ainda fiquei empurrando com a barriga por quase dois meses até que no fim ela mesma percebeu que alguma coisa em mim tinha mudado que eu já não estava tão afim como lá no começo até porque passei a visitá-la cada vez menos não tive culpa algo se rompeu dentro de mim na verdade não é que eu tenha deixado de gostar dela não é isso mas é que eu não consegui mais olhar pra ela do jeito que eu olhava antes nem eu mesmo entendo direito o que aconteceu comigo um amigo a quem eu contei essa minha história falou que eu amarelei que eu fiquei com medo de assumir uma mulher que já tinha três filhos e o pior os filhos não eram nem do mesmo pai eram três crianças e três pais diferentes meu amigo falou que eu amarelei sei lá talvez até seja sabe no fundo eu estava tão acostumado com aquele meu estilo de vida sem destino certo andando com meu jipe pra lá e pra cá que de certo modo eu me assustei com o tamanho da responsabilidade isso no entanto e esse detalhe é que é triste eu não deixei de gostar dela nem de pensar nela aliás tem dias que a saudade é tanta que meu coração chega a doer embora possa parecer até contraditório já que se o namoro terminou foi por minha causa olha tem dias que eu sinto vontade de procurá-la de pegar o meu jipe e ir até aquela lanchonete lá em Antonina mesmo que seja só pra saber como ela está só que aí eu penso melhor e acabo desistindo eu tenho me feito tantas perguntas será que eu me acovardei será que eu tenho tanto medo assim de me comprometer eu me pergunto isso mas lá no fundo acho que até sei a resposta só o que me falta é coragem pra me olhar no espelho e dizer a mim mesmo que eu ainda amo essa mulher mais do que tudo na vida gritar bem alto que eu vou procurá-la e pedir por tudo quanto é mais sagrado que ela me aceite de volta é a vontade que eu tenho só que aí eu paro de novo penso penso lembro daquelas crianças e aí desisto eu tenho vivido nessa excitação constante pensando em fazer uma coisa e desistindo tá certo eu me acovardei mas meu Deus quem no meu lugar não se assustaria três filhos três filhos pequenos eu não esperava ela nunca comentou eu estava pensando numa coisa quando era bem outra completamente diferente você pensa que a pessoa é livre que é sozinha e de repente se depara com aquela prole três de uma só vez tudo bem que eu me assustei mas sabe tem horas que eu me pergunto por que que ela tinha de ter três filhos meu Deus por que que a Paula não é livre do jeito que eu sou do jeito que eu pensei que ela fosse então ao mesmo tempo em que eu admito que de certa forma até me acovardei diante da situação eu também não vou ficar aqui me condenando sim porque outra coisa que eu também me pergunto seria justo eu assumir uma mulher que já tem essa bagagem toda três filhos puxa vida eu sou livre eu também quero alguém que seja livre e quando eu falo livre não é só não ter marido ou namorado é não ter filho alguém que tenha tempo pra mim pra gente aproveitar a vida sair sem rumo sem saber pra onde vai e voltar só quando der vontade só que com três filhos na mala não tem como né por isso é que embora esteja sofrendo eu não me condeno porque eu me entendo tudo bem talvez eu tenha amarelado como disse aquele meu amigo mas quem pode me condenar por querer uma mulher livre meu Deus será que eu não mereço isso eu pensando numa coisa e de repente dou de cara com aquelas três crianças ela devia ter me contado ela devia ter comentado comigo pra eu pelo menos ficar preparado e sei lá decidi se valia a pena ou não mas ela não comentou nada fui até a casa dela ela tinha ido à farmácia e de repente dou de cara com aquelas três crianças três meninos um de dois um de cinco um de dez três pais diferentes eu me assustei a grande verdade é que eu me assustei mas aí eu pergunto de volta quem pode me condenar por ter me assustado tanto quem pode me condenar por querer uma mulher livre meu Deus será que eu não mereço isso como se fosse esta noite A última vez Bésame Bésame Muito Que tenho medo A perderte Perderte Depois Bésame 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 Muito Como se fosse esta noite A última vez Bésame Bésame Muito Que tenho medo A perderte Perderte Depois Quero tenerte De muito perto Mirar em tus olhos Verte junto a mim Pensa que talvez Mañana Estarei longe Muito De aqui Bésame Bésame Muito Como se fosse esta noite A última vez Bésame 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 Tchau!